Medo, ansiedade, desejo por poder, desejo por controle, tudo isso gera em você um espírito vingativo. Olá, eu sou o Vitor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, você já deve ter percebido que eu estou num cenário diferente, sim, eu estou num hotel antes da virada do ano, mas isso não significa que eu não vou fazer conteúdo e gravar os devocionais em antecipação, para que você receba no dia certinho da sua leitura da Bíblia 365, olha ela aqui, essa aqui é a que eu trouxe para a viagem de capa flexível. Para que esse canal seja um pouco seu também, eu vou combinar uma coisa com você, nesse começo de ano, você vai firmar comigo o compromisso de leitura diária do texto bíblico. Pode ser na versão que você quiser, o que você tem aí na tua mesa perto de você? É uma Bíblia Almeida? É uma NVI? É alguma outra versão? Pode ser nela. Você prefere online? Tudo bem, online de graça tem um monte de versões. Se você quer firmar um compromisso em que você vai ter uma assistência a mais para ler a Bíblia o tempo todo, não, todos os dias do ano, e chegar até o final do ano tendo lido a Bíblia inteira, aí é a Bíblia 365, ela tem esse nome precisamente por causa disso, a tradução que ela traz é a nova versão transformadora. Para você adquirir a sua, o link está aqui na descrição, vou procurar colocar também no primeiro comentário. E hoje eu queria ler com você o livro de Gênesis, estamos no dia 2 de janeiro, no capítulo 4, versículos 23 e 24. Diz assim, Veja só, medo, ansiedade, desejo de controle e desejo de poder geram um espírito vingativo. Tem saída para isso? Tem. Lameque está numa seguinte situação, ele observa o tataravô dele. Quem é o tataravô de Lameque? O tataravô de Lameque é Caim. Caim mata Abel e recebe de Deus uma marca para que ele mesmo não seja assassinado, como ele assassinou Abel, para que não exista vingança. E então, por meio dessa marca, estaria amaldiçoado a sofrer sete vezes mais quem fizesse mal a Caim. Lameque, então, quando se depara com alguém que o agride, ele mata alguém e diz se Caim seria vingado sete vezes, eu serei vingado setenta e sete vezes, ou talvez setenta vezes sete. Depende da tradução que você está utilizando aí, vai dar uma versão ou outra. No Antigo Oriente Próximo, qual é o problema aqui de Lameque? O que faz Lameque querer uma vingança tão grande, um superlativo da vingança, porque é isso que se trata? A gente está falando de Caim sete vezes. Então, Lameque, quanto mais? Setenta e sete vezes ou setenta vezes sete? O que gera em Lameque esse desejo de ser vingado? Em primeiríssimo lugar, a vida é frágil. E, portanto, ter medo no Antigo Oriente Próximo de ser atacado, de você ser assaltado, de alguém querer roubar você, ou alguém querer invadir as suas terras, ou alguém querer te matar, era um perigo que, no mundo moderno, a gente às vezes enfrenta, dependendo do lugar onde você mora, talvez em frente com muita frequência, mas nem se compara com o que era ali no Antigo Oriente Próximo. Então, Lameque, quando se depara com o assassinato de alguém, sabendo que ele pode sofrer as consequências desse assassinato, que alguém poderia querer se vingar, ele mesmo diz, Mas comigo não. Comigo não, porque antes mesmo que alguém possa causar medo em mim, fazer parecer que eu perdi o controle, ter uma perspectiva de futuro, que é uma perspectiva ruim, dando em minha ansiedade, ou então, ameaçando o poder que eu exerço, antes mesmo que isso aconteça, eu já declaro a minha vingança. 70 vezes 7. É assim com Lameque? É assim também conosco. Quando a gente está em situações que expõem as nossas fragilidades, que trazem a nós medo, que nos colocam contra a parede, que fazem com que a gente tenha uma sensação de perda de controle, uma sensação de que o poder que a gente poderia exercer e não vai mais exercer, a tendência é que a gente hoje também se torne vingativo, também se torne gente que de antemão já se prepara para atacar. A agressividade já está em nós. Já entrou num papo com alguém e essa pessoa o tempo todo está revidando aquilo que você diz, mesmo que você não tenha nada contra ela ou contra o argumento dela e você diz assim, fulano, você está na defensiva? É precisamente esse medo associado à ansiedade, associado a uma possível perda de poder e uma sensação de que o controle está indo embora que nos coloca nessa posição de estar sempre na defensiva. É assim que a coisa funciona. Quando eu escolho sair da minha zona de conforto, você escolhe sair da sua zona de conforto, sair daquilo que é habitual para a tua vida e do cotidiano, a mesma coisa. A gente se coloca na defensiva, a gente se prepara para a crítica e muitas vezes de antemão a gente já se prepara para um espírito vingativo que responderá a crítica de modo agressivo, violento, porque de antemão a gente já estava com receio, com medo, com ansiedade. Eu mesmo gravar nesse ambiente aqui é um exemplo disso. Eu estou totalmente fora do meu ambiente cotidiano de gravação, eu estou totalmente fora da minha zona de conforto, eu não sei se eu olho para a câmera aqui ou para o meu retorno de vídeo que está aqui do lado, que eu estou olhando agora, e isso tudo me coloca na defensiva. Já imaginando se aqui nos comentários eu vou ter muitas críticas porque a qualidade da minha desenvoltura e até do próprio cenário de gravação mudou. E é natural que mude também a minha desenvoltura porque eu estou fora da minha zona de conforto. Se eu não estou atento para a situação que me coloca nessa posição de medo, de ansiedade, a tendência é que eu fique na defensiva e ao ficar na defensiva eu vou elaborar mecanismos de vingança e violência. Ainda que seja vingança e violência apenas verbal, como é o caso aqui de um diálogo com vocês num vídeo. Claro, a atenção para essa situação muda completamente o jogo. E Jesus muda completamente o jogo. Jesus sabia que o futuro para ele era um futuro de crucificação. Jesus sabia que a ideia de controle para alguém que será crucificado é uma ideia um tanto ilusória. Entretanto, Jesus não se coloca na defensiva. Jesus se entrega. E ao se entregar, nós temos no ministério de Jesus uma fonte de segurança em um homem que parece seguro a ponto de inabalável. É nessa segurança que alguém pode ter de dizer eu sei o que estou fazendo, eu sei o que é certo e eu não vou trabalhar com medo nem com ansiedade e eu vou abrir mão desse desejo incontrolável de poder e de controle e quando isso acontece que a gente se coloca à disposição como Jesus se colocou à disposição de não se vingar setenta vezes sete como Lameque desejava, mas perdoar setenta vezes sete como ele instrui os discípulos. eu e você podemos fazer a mesma coisa. Eu e você somos chamados à missão de destruir o medo, de conquistar não os outros mas a ansiedade, abrir mão do nosso desejo de controle e ilusão de controle, abrir mão do nosso desejo de poder e até do próprio poder. Nós somos chamados a essa missão de destruir tudo isso por meio do perdão. Setenta vezes sete. isso vai trazer pra mim e pra você segurança suficiente pra abandonar o medo. Esperança suficiente pra não viver ansioso. E, cara, evangelho suficiente pra saber que Deus é quem verdadeiramente está no controle e ele quer o nosso bem. Esse era o meu recado pra hoje. Se você gostou desse vídeo deixa o seu like compartilhe com alguém e assista os demais vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto